Fala aí pessoal, beleza? Esse aqui é um vídeo de atualização, certo? Um vídeo update para o vídeo principal do canal principal do SNMaker, né? Que é o GTA 4 rodando no Windows 8, certo? Esse é um vídeo de atualização, feito agora dia 29 do 9, certo? São 22 e 21. Então, como você pode ver aqui na Steam, os dois jogos estão aqui, porém nenhum dos dois instalados, beleza? Então a gente vai, primeiramente, a gente vai aqui, painel de controle, vamos ver aqui o que é que eu tenho instalado. Cliquei errado ali. Vamos ver aqui uma coisa. Como vocês podem ver, eu tenho o Vision C++ instalado, 2005, 2008, 2010. Deixa eu ver, Microsoft, Net Framework eu não tenho, certo? Aqui a letra M. Microsoft, não, Net Framework não, foi mal, eu falei errado. O Mac Place, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu estava vendo um vídeo aqui do GTA 5. É o que resta, né? Para a gente que é PC Gamer, ver vídeo no YouTube. Vamos lá. Eu estou errando o nome, eu estou muito burro. Windows Live Marketplace, deixa eu ver se é esse. Não, é o Windows Live Marketplace. Aparece, eu estou meio burro hoje. Não sei por que. Windows Live Marketplace, que é esse do site da Xbox Live. Vou descarregar aqui. Beleza, está aqui, o download do Game for Windows cliente. Beleza. Eu não tenho Game for Windows, não tenho, como você pode ver. Macplace, letra M, também não tem. Como você pode ver. Beleza? Está aqui minha tela toda do... Isso é tudo que eu tenho instalado na minha máquina. Beleza? Os jogos, tal. Não tenho. Então, eu estou zerado. Correto? Daqueles programinhas que foram ditos lá no outro vídeo. Então, esse vídeo vai ser um vídeo atualização para a instalação dele. Vamos lá, vamos botar para instalar, certo? E a gente volta, quando já estiver quase pronto, para começar os testes. Isso é tipo um vídeo update, passo a passo, desde a instalação para rodar aqui no Windows 8, como você pode ver. Beleza? Deixa ele preparar os arquivos para a instalação. E aí, a gente encerra o vídeo e volta assim que der os 100% aqui. Beleza? Então, como vocês podem ver aqui, começou a baixar. 150 Kbps, 223 Kbps, 341 Kbps, voltou para 268 Kbps. Deixa eu ver se tem algum programa. Não. 315 Kbps, ele provavelmente vai atingir o pico de download em breve e vai ser muito rápido para instalar. Então, são 22 e 25 agora e vamos ver quanto tempo ele vai instalar. Beleza? Então, fui e até ele 100% aqui. E aí, tranquilo com vocês? Pronto, o negócio aqui já deu 100%, já fechou aqui. E a gente vai inicializar o jogo para ver o que é que vai dar. Eu vou dar o jogar aqui. Provavelmente vocês vão ver tela preta, mas se der algum erro, provavelmente vai aparecer para vocês. Vamos lá, deu essa mensagem e agora está carregando. Como sempre, ele sempre carrega nesse drive aqui. Esse drive não, esse dispositivo que é o DirectX. Ele faz uma atualizada. Não vai demorar muito porque eu já tenho o DirectX atualizado. Então, a tendência aí é não demorar. Como você está vendo aí, ele está atualizando. E vamos ver. Lembrando que eu baixei. Aqui, ó. Já deu uma mensagem aqui para mim. Certo? Como vocês podem ver. Esse programa tem problema de compactibilidade. É justamente isso. Como esse vídeo é uma atualização, vocês estão vendo aí em tempo real o que é que deu. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em obter ajuda online. Vamos ver o que é que o próprio sistema vai me dar ou me proporcionar para que eu resolva. Mas ele já me mostrou aqui, ó. Game for Windows Live. Ele já me mostrou essa mensagem. Se esse programa é conhecido, como vocês já sabem, vocês conhecem. Então, se você usar o raciocínio lógico, você vai instalar o Game for Windows Live. Então, eu pedi uma obter ajuda online. Certo? Para ver o que é que ele vai dizer. O que é que vai dar. Não aconteceu nada. Cliquei de novo. Continua sem acontecer nada. Aí, eu vou fechar aqui. Ele vai pedir para ativar. Essa tela provavelmente eu vou estar cortando. Se ele pedir ativação, pedir o serial. Senão, o serial é mostrado aí no vídeo. Mas vamos ver até onde vai. Pronto. Pediu aqui a questão do logo. Deixa eu lembrar aqui meu. Deixa eu ver se eu lembro meu. Deu inválido e passou hoje. Lembrar aqui a... Deu inválido e passou hoje de novo. Tentar mais uma vez aqui. Também deu. Deu. Pronto. Foi. Agora, vamos ver o que é que vai... O que é que vai dar aqui agora. Aparentemente, não iniciou. Era para iniciar logo de cara. Como vocês estão vendo aí, a tela está aqui ainda parada. Vocês viram que eu coloquei lá e não fui. Certo? Vamos dar uma olhada no gerenciador. Não tem um GTA aberto aqui. E nem aqui. Beleza. Então, pronto. Segundo aquela tela lá, se você... Ou eu estou... Eu já estou acostumado com isso. Mas você que não está, vocês viram lá que ele deu um Obter Ajuda Online. E em cima tinha Game for Windows. Então, na lógica da coisa, ele requer aquilo. Ele pediu aquilo, praticamente. Entendeu? O Obter Ajuda Online, provavelmente, era para poder abrir uma página já para eu baixar aquilo. Mas não foi. Então, a gente vai baixar aqui agora, nesse momento. Não vou nem usar aqui o... Vou usar aqui. Vamos lá. Game for Windows Live. Pronto. Tem no baixo aqui. Mas eu prefiro vir aqui no site da Xbox Live. Pronto. Aí eu vou clicar aqui em Transferir. Certo? Vou baixar. Ele já baixou. Certo? Vou deixar esse link na descrição. Para vocês aí. E vou executar. Beleza? Ele deu uma mensagem de segurança. E está instalando agora, nesse momento. O Game for Windows Live Mac Place. E a gente vai testar em seguida. Para ver se o jogo vai funcionar. Aqui o antivírus diz que é seguro. Eu uso o Norton. E vamos aguardar aí um pouco. Deixa eu fechar esse aqui. E... 30Mb aí é rapidinho. Tá, tá. Encontrado. Aí o Microsoft Netfame Work. Hoje é essencial. Se você não tem na sua máquina. Instale o Microsoft Netfame Work. Certo? Tem o 3.5 e tem o 4.0 os mais atuais. Instale. Por favor. Isso é muito importante. Para resolver problemas de incompatibilidade de games. Problemas aí com sua placa de vídeo. Etc. E tal. Beleza? Pronto. Instalou. Agora a gente vai clicar aqui. Para ver o que é que vai dar. Pronto. Ele foi. Já instalou. Né? Beleza. Até aí tudo bem. Vamos lá. Tá processando. Não deu nada. Pronto. Provavelmente vocês não devem estar vendo nada. Tá tela preta. Porque o jogo abriu aqui. Certo? Eu vou... Eu voltei aqui. E... O jogo funcionou. Normal. Eu fiz o... Lá todo o processo de colocação do serial. Tal. E... Deu tudo certinho. Eu vou abrir o jogo. E já entro com... Uma gravação. Para vocês verem o jogo rodando. Beleza. Resumindo. É... O jogo funcionou. Somente com a instalação. Baixando. E somente com a instalação do Windows Live Mac Place. Que é isso aqui. Que tem no site da Xbox. Você clica aqui. Baixa e instala. Normal. Não precisa nem logar lá no site. Funciona tranquilo. Beleza. Agora eu vou dar uma testada aqui. Pronto galera. Entrando aqui. Normal. Já aluguei na live. Deu tudo certo. Como vocês estão vendo aí. O jogo. Já está sendo iniciado. E... Já está rodando aí. Perfeito. Como você pode ver aí. Uhul. Então. Resumindo. Certo. Esse vídeo foi feito. Como um vídeo atualização. Do GTA 4. Rodando. No... Rodando no... Bati ali. No Windows 8. Então. Rodando perfeito. Como você pode ver. E. Simplesmente. Acabou aquele negócio. No início. Tinha aquele monte de coisa. Que tem que instalar. Tal. Mas assim. Eu aconselho vocês. Deixarem seu. DirectX atualizado. Certo. Uma coisa que você tem que fazer. Primeiro. Antes de tudo. Ou enquanto o jogo está baixando. Você. É... Coloca. E baixa. Certo. E instala. É... Eu vou deixar o link na descrição. Certo. Eu vou deixar assim. DirectX atualizado. Que é o End Room Time. Ele vai atualizar tudo certinho. E... Depois você baixa o jogo. E instala. Somente o Game for Windows Live. Que eu vou. Deixar na descrição. Certinho. Certo. E eu vou deixar lá. Você faz esse processo aí. Que você viu fazendo. E pronto. O jogo tem que funcionar perfeito. Lembrando mais uma vez. Que todo esse procedimento. É para o GTA original. Da Steam. Beleza? Então é isso aí. Até mais. E fui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto